Olá, amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Vejam rápido, para responder uma pergunta que eu ouço com grande frequência. Rovanir, dá para fazer bonsai só de árvores ou tem outra coisa que serve para bonsai? Quem sabe o que é esta folha? Deixa nos comentários, vamos ver, dali uma, dali duas, dali três... Uma parreira, gente! Isto aqui é uma parreira. E nós vamos começar a fazer um bonsai de parreira, pois é, só que leva muito, muito tempo. Mas respondendo a pergunta, não, não precisa ser apenas árvores. Dá para fazer bonsai de arbustos, como a azaleia, que a gente tem vários vídeos aqui no canal, a gente adora azaleia. É um arbusto, não é necessariamente uma árvore. A primavera bungavilha, que é uma trepadeira e uma parreira. Sim, dá para fazer bonsai de uva, inclusive eu já tenho um pequeno cachinho aqui. Mas isso vai levar muitos e muitos anos. Sim, e é por isso que eu vou apreciar as uvas nesta jornada longa de praticamente uma década. É, eu vou começar hoje algo que eu vou ver os frutos no verão, vou comer no verão, frutinhos, gostoso. Mas, fruto do trabalho com bonsai vai levar bastante tempo. Por quê? Porque todo ano, nós literalmente vamos podar aqui e crescer de novo. Podar, crescer de novo. Podar e crescer de novo. Vou até colocar alguma foto aqui de algum parreiral que eu encontre, para vocês verem como ele fica. É complexo, demaura, cresce, ele vai dando esses galhos todos para parecer uma árvore para termos um bonsai de parreira. E aí você está pensando, vou esperar 10 anos aqui no canal do Bonsai Dicas para ver uma parreiral. Não! Link na descrição. Vou colocar aqui um vídeo do nosso amigo bonsaísta Geninho, que ele tem um bonsai de parreira e fez um vídeo sobre isso. É bem bonito, fica bem legal. Mas leva bastante tempo. Então, é por isso que literalmente eu vou aproveitar e começar logo o meu, para eu ter ele lá no futuro. Dúvida. Pergunta. Por que que demora tanto tempo? Gente, a parreira tem um ciclo anual. Todo ano ela brota, cresce, dá uvas, seca e morre. Não morre necessariamente, sobra só os galhos. E que geralmente o pessoal poda. Agora eu não lembro que época que se poda. Eu acho que é antes do inverno. Vou procurar certinho e boto a melhor época na descrição. Porque literalmente você deixa só os galhos para que no próximo ciclo do ano, ela brote, floresça toda de novo, crie novos galhos, enche o parreiral e dê novas uvas. Então é um ciclo anual. Todo ano ela faz isso. Não tem muito como forçar a barra para ela crescer e podar mais vezes. Não adianta entupir de adubo. Então leva bastante tempo. Então vamos começar a nossa. Literalmente. O que você precisa? Chão. Colocar ela no chão. Ou num balde bem fundo. Sim, eu estou usando um vaso, um baldão bem fundo. Para o primeiro ano está bom. Está vendo como o torrão é pequenininho? Ela vai ficar aqui em cima. Conforme crescer mais que um ano ou dois eu boto num balde maior. E vou crescendo ela de balde conforme ela for crescendo. A gente vai dar uma roubadinha, tá? Porque se eu deixar ação no balde vai crescer a raiz muito profundo. Então eu vou botar uma tampinha embaixo. Mesmo esquema de colocar um azulejo. Mas eu vou botar uma tampinha. Porque eu quero literalmente que ela fique mais ou menos desse tamanho do torrãozinho. Aí depois eu dou uma podada embaixo. Acho que eu até vou podar um pouquinho hoje aqui. Para que as raízes se encresçam profundo. Ela precisa profundo para crescer bem. E eu quero que ela cresça bem para engordar o caure. E para produzir uvas. Adoro comer uva. Adoro na produção. Adoro uvas. Então a gente tem que produzir bastante uva. E com o tempo a gente vai usar isso aqui para bonsai. E para substrato o que precisamos? A videira gosta de bastante matéria orgânica e um solo meio ácido. Estilo azaleia. Para isso a gente vai utilizar uma terrinha bem orgânica. Que é literalmente aquela... Opa, sujeira. Que nós estávamos criando as nossas batatinhas. Então ficou bastante matéria orgânica aqui apodrecendo por vários e vários meses. Turfa ou casca de pinos. Algo que deixa o solo mais ácido. Se você encontrar também aqui ela... O substrato pronto de floreiras. Ele geralmente vai de 5 a 6 o pH. Então algo assim. Muita folha seca. Sim, matéria orgânica. E assim fica o solo. E areia. Bastante areia para ficar bem arenoso. Sim, tem que ficar bem drenante. Senão as raizinhas da bichinha aqui apodrecem. Então, bora colocar isso tudo no balde e mostro para vocês o passo a passo. Lembrando, faça uma boa camada de drenagem embaixo. Com as nossas argilas expandidas. Pedriscos, pedras, manta. Porque a drenagem é muito importante. Senão ela apodrece. A uva não gosta muito de água não. Lembrem. Ela dá na serra, nos Andes, nos Alpes. Lugar frio, lugar seco. Ela não gosta muito de água não, tá? Então, bastante drenagem. Então, bastante matéria orgânica e bastante areia. Logo em cima da camada de drenagem, enchi de folha. Sim, bastante folha seca. Isso aqui vai apodrecendo. Vai criar um montão de minhoca. Vai criar bastante nutriente. Conforme as raízes vão chegar lá embaixo daqui vários e vários meses. Senão vai apodrecer de hoje para amanhã. Agora vai para o substrato. Eu coloco um pouco mais de turfa, areia. E vou misturando para deixar um solo bem arenoso. Bem, bem hidratadinho. Com bastante matéria orgânica. Ela adora matéria orgânica. Proporção, pessoal. Metade do substrato que você tiver de garden. Ou que você preparou, como foi o nosso caso. E a outra metade restante dos itens. Folha seca. Estou botando uma sacola, praticamente. Areia e a turfa. Mistura bem. Pode ser o fundo aqui. Eu estou preparando direto no vaso por falta de espaço. Mas pode preparar externo e colocar. Agora vamos colocar a nossa mudinha. E preparar a segunda camada de substrato para completar ao redor. Sim, cara de bunda. Descobri um problema. Metade da terra, além de estar bem molhada, era de mentira. Daqui para cá tinha terra e não tem raiz nenhuma. Minha muda está só lá embaixo. Está vendo como soltou todas as raízes? Mas pelo menos já tem uma raiz bem comprida aqui. Está vendo a tampinha ali? Para não deixar a raiz ir para o fundo. Eu vou ajustar essa raiz grande já lá no fundo. E vou dar um cuidadinho nessas raízes. Porque eu não gostei dessa mudança do jeito que veio. Acho que era uma estaca. Sei lá como é que fizeram isso aqui. Parece ser com uma estaca mesmo. Vamos ter que dar um bom cuidado aqui. Vou ter que retirar e fazer de novo. Se não, perigo de não pegar, né? Pronto. Já facilitamos a vida da raiz para ir lá para o fundo. Cavamos o buraco até o fundo do balde, botando lá. Direcionamos estas todas do lado, aqui por baixo da tampinha. Assim, depois eu já tenho onde cortar elas para ficar com as raízes mais aqui em cima daqui a alguns anos, quando eu for fazer o meu bonsaizinho. Tem que pensar lá na frente, gente. Se não, depois de cortar todas as raízes, é capaz de não pegar. No fim, eu vou ter raiz daqui até ali. 5, 7 centímetros apenas de raiz. Já fica da altura do vasinho de bonsai, viu? Pensamento à frente. Vamos completar agora com todo o substrato montadinho aqui. E mostro para vocês o finzinho. Já está praticamente pronto. Prontinho, pessoal. Olha só, do ladinho das nossas lindas as raízes que estão florescendo, nosso futuro pareiral e nosso lindo bonsai daqui a uns 10 anos, mais ou menos, começa a se desenvolver. Dica importante. Deixar algo no fundo do seu vaso ou balde para a água efetivamente poder drenar. Porque se ficar encostado no chão, pode entupir os furinhos, né? Aquela coisa, a água não vai embora tão fácil. E tem que cuidar bem para isso aqui não ficar encharcado, senão você mata a sua parreira. Outra dica importante, tutor. Eu não coloquei um tão grande aqui porque minha parreira já está bem firme. Ela é firme, pelo menos. Está escoradinha aqui no concreto. Indo para subir no lugar dessas plantas. Ao invés dessas flores, teremos uvas no verão. E essa que é a parte boa de seguir acompanhando o nosso canal. Veja o nosso desenvolvimento de todas essas plantas em lindos e maravilhosos bonsais. Inclusive daqui a uns dias, nova planta no canal. Sim, vamos continuar nossa saga de buchinho. Com este buchinho que eu encontrei, parente daquela videira ali. Sim, parente porque foi na mesma loja também. Mas com um tronco maravilhoso. E que eu vou mostrar para vocês logo, logo no futuro, na sequência. Agora na sequência, você se inscreve no canal para não perder esse vídeo do buchinho e os próximos. E acompanha aqui embaixo o próximo vídeo que o canal está sugerindo para vocês. Grande abraço do Rova. Até a próxima. Até o vídeo. Até a sequência. Clica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.